Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o trabalho sobre o currículo é importante para a promoção do sucesso escolar e como o orçamento tem que estar relacionado com as prioridades políticas do Ministério, queria fazer uma pergunta sobre essa matéria. A definição do perfil de competências à saída do 12º ano, permitindo depois uma gestão mais flexível e mais integrada do currículo e promovendo uma melhor articulação entre ciclos de ensino, passando também por mais autonomia às escolas para fazerem opções pedagógicas e contrariando a excessiva carga disciplinar dos alunos, é uma matéria que está e bem relembrada na proposta de Orçamento de Estado para este ano, é uma matéria que nos parece muito importante, porque principalmente temos que trabalhar a partir das aprendizagens, a partir da realidade das escolas. E, portanto, gostava de saber mais sobre o que virão a fazer proximamente sobre este ponto. Mas, estando aqui numa audição conjunta com a Comissão de Cultura, eu não posso deixar de dizer que confundir uma citação do Evangelho, traduzida diretamente do grego pelo professor Federico Lourenço, com a Iurde, realmente é estranho. Será por não ser uma citação em latim, será mais uma demonstração do passadismo, que aquela deputada do CDS que recentemente, num debate público, se insurgiu contra uma referência ao analfabetismo em 1974, dizendo que, afinal, não era assim tão mau como isso? Será uma demonstração de passadismo? É muito preocupante. Por outro lado, o PSD sangra-se em vida com as acusações de socialismo e comunismo entre os apoiantes deste governo. Nós percebemos, quando hoje, mais uma vez, e dia a dia, o INE mostrou que o crescimento económico em cadeia de 0,8% do PIB neste sem-trimestre de 2006, e uma variação homóloga de 1,6% mostra que travámos a desrelação da economia e recomeçámos a crescer, isso é que lhes dói. E, por isso, desviam a conversa e falam como se não tivessem nada a ver com o Estado que trouxeram ao país.